A chama das empresas mais faladas Foi a Petrobras Quando veio esse governo Lula Muita gente foi lá e vendeu Muita gente ficou com medo E isso não aconteceu Pelo menos a gente não tá vendo isso acontecer Você gosta da Petrobras Você acha que por que não aconteceu De repente isso do Lula Essa interferência, digamos assim Aqui tem várias coisas Você foi muito feliz no que você falou Muita gente vendeu E aí o mercado, a posição técnica ficou boa Ninguém tinha Então todo mundo que tinha que vender já meio vendeu Não tem venda, parece um comprador E continua andando muito bem esse ano Petrobras É uma empresa Com ativos espetaculares É talvez a maior expertise do mundo Em águas fundas E ultraprofundas do mundo Tem ativos Interconectados, o que dá pra ela também Uma alavancagem operacional Muito interessante Fez um trabalho De desalavancagem E foco nesses ativos Formidável Tá vomitando caixa É barata em relação Os seus ativos Em relação aos resultados dela Paga um dividendo Brutal Mas honestamente É... Eu não compro Petrobras Não vendo também Tem algumas coisas que você não Aquela, né Pô, eu não entendo nada Dessa ação Eu não preciso fazer nada Em relação a ela As pessoas querem pegar Às vezes todo o dinheiro da mesa É impossível você pegar Todo o dinheiro da mesa Nesse momento que a gente Tá conversando Tem alguma ação subindo Horrores no mundo, né Você tá se lamentando Que você não tá pegando Você nem sabe Petrobras tá descomodando Porque você sabe Só que na verdade Esse tipo de erro Em que tem alguma coisa Subindo que você não pega Você tá correndo todo dia E por que que eu não Não compro Petrobras É porque De fato O Jean Paul Pratos Tem feito um trabalho Surpreendente É... De muita qualidade Agora Quais as motivações, né De repente você abre O Twitter do Do Jean Paul Pratos E tem um post Criticando O Tarcísio Tem um post Criticando o Bolsonaro Você fala Cara, eu entendo Que historicamente Você tem uma ligação Mas você tá numa outra Posição agora, entendeu Então se a gente Tá falando de Arezzo Pô, o cara pode errar Pode tentar fazer A fusão com a Soma E bater os egos dele Com... Porque vai Estimou uma sinergia tal Aí depois foi descobrir Que o sistema Não conecta Mas você sabe Que ele tá tentando Gerar valor Quando eu olho Pra Petrobras Eu não sei quais São as motivações E aí eu vejo PetroRio ainda Muito barata 3R muito barata Eu falo Putz Por mais que Petrobras Possa subir Como eu não entendo Esse jogo Não é um jogo Que pertence aos financistas É uma De repente Você acorda Com o cara Resolver fazer eólica Porque quer fazer Os quatro governadores Do Nordeste Vai fazer eólica Offshore E vai gastar 10 bi Caramba Eles não conseguem Fazer conta É de repente Ininteligível Sabe Porque pertence Ao que tá na cabeça De uns caras Que pensam Com uma lógica Que nem se está errado Mas é o jeito Que não é a lógica Do mercado financeiro É a lógica De um político Então eu acho Muito difícil Então resumindo Sobre Petrobras Por mais que eu reconheça As virtudes da companhia Reconheça que é barato Que paga um bom dividendo Eu prefiro Esse é um jogo Que eu prefiro não jogar Sabendo que talvez Ela continue subindo Sabe Tudo bem Eu acho que uma empresa Que foi muito comentada Foi a Vale Recentemente Com essa questão Do Guido Mantega Que talvez Enfim Depois caiu bastante O valor de mercado Ele perdeu dinheiro Mas depois Tá voltando Mais as pessoas perguntam Tá na hora de comprar Vale Tá caro Tá barata Porque a Vale É sempre uma pergunta Tá ali em 69 Tá barata Tá caro É Vale é muito grande Tem muita gente Com a sonda Vale Ela atrai atenções Eu acho que o problema Da Vale É muito mais Do que o Mantega Que eu acho Que isso é muito ruído Eu acho que a questão De Vale Ela tem Ela é razoavelmente Barata até Para os níveis De preço do minério Atuais Paga um bom dividendo Também O problema da Vale É a desaceleração Da China A China tem um esgotamento De modelo Uma crise imobiliária Enorme E que uma hora A gente vai ter que Reconciliar essa história A China tem um problema Demográfico gigantesco Ninguém quer ter mais filho Na China A população envelhece Muito rápido O preço de casa Muito alto O sistema bancário O shadow banking Que é esse sistema Não oficial De concessão de crédito Super problemático E uma hora Essa história aqui Vai explodir Ela não sabe quando Isso obviamente Vai bater no minério E vai bater na vale Então Eu sinceramente Acho que Nesse rebente Que a gente tem falado De corte de taxa de juros De inflação bem comportada De um governo Que de alguma maneira Assim Vai continuar Essa mediocridade brasileira Não vai fazer tanta bobagem Inclusive o ministro Haddad Tem sido uma grata surpresa E não só o ministro Mas os seus técnicos Se você conversar com o Marcos Pinto Se você conversar com o Rogério Seron É papo nível O Marcos Pinto é um cara Joaquim Levy Treinado na escola Levy Chicago O CDE É alta competência mesmo Assim Então Inclusive o que eles fizeram agora Desse alinhamento Do ALCI LCA E esse enquadramento melhor De regras Você vê a profundidade técnica E microeconômica Que os caras estão fazendo Então dá uma certa tranquilidade Não só pela coisa em si Mas faz Putz Existem pessoas Que estão comprometidas Com o aspecto técnico E profundo Do nosso mercado Então isso manda uma mensagem Muito interessante Então nesse ambiente Eu prefiro comprar também Cíclico doméstico Estou meio fora desse call China Porque ali Também é um pouco Parece um pouco Com Petrobras Nesse sentido Assim Tem pouca capacidade De acessar a China Muito confuso né Confuso Diferente do nosso jeito de pensar É Os resultados Tudo é meio escondido Pegar os dados da China É muito difícil né Aí você pega Você não sabe Você confia Aí as mensagens São ruins também Tem esse esgotamento Desse modelo Muito focado em infraestrutura No lado da oferta Das coisas De fazer fábrica Fazer casa Esgotou Então você vai lá Você tem cidades fantasmas Você está exportando Por que a inflação De bens no mundo Tem deflação Basicamente Porque a China Produz mais Do que Consome Tem um excedente Exportável Brutal E o mundo O ocidente Se beneficia Enquanto a China Não quebrar Isso é ótima notícia Porque ela está exportando Deflação para todo mundo Então isso que me permite Também a gente começar A cortar taxa de juros O mundo afora Mas a China em si É complexa E vale É um call de China Então nesse momento Eu também Estou fora de vale Mas se tornando para todo mundo Obrigado.